O segundo turno nestas eleições de 2024 para a Prefeitura de São Paulo, o candidato à reeleição Ricardo Nunes, do MDP, que obteve no primeiro turno 1.801.139 votos, foi eleito com 3.393.110 votos, ganhando do candidato Guilherme Boulos do PSOL, que obteve no primeiro turno 1.776.127 votos e 2.323.901 votos no segundo turno, não sendo o suficiente para derrotar Nunes. Agora, Ricardo Nunes comanda a Prefeitura de São Paulo pela segunda vez por 4 anos. Parabéns a Ricardo Nunes e boa sorte em sua gestão.